Olá a todos, hoje vim escrever duas coisas com vocês, eu tenho visto os vossos comentários, peço desculpa por não poder responder toda a gente, eu sinceramente não consigo já, não tenho tempo, infelizmente não consigo responder toda a gente, mas eu tenho visto todos os vossos comentários e há dois comentários comuns que eu vou escrever com vocês. Primeiro ponto sobre as minhas panturrilhas, alguns de vocês dizem que eu preciso trabalhar panturrilhas que são muito pequenas e a perna não fica bem e a perna está feia, falando das minhas panturrilhas, não sei se vocês sabem, mas quando nós treinamos nós moldamos o nosso corpo, ou seja, eu moldo o meu corpo à maneira que eu quero e logicamente nós não somos iguais, nós todos somos diferentes, o meu corpo é diferente do teu corpo, minha altura é diferente, minha anca é diferente, tudo é diferente, daí nós não podemos ser iguais em tudo, nós somos completamente diferentes em tudo, o que eu quero dizer, se eu estou assim com panturrilhas, eu quero elas tê-las assim, se as minhas panturrilhas estão assim, porque elas, eu gosto tê-las assim, porquê? Não sei se sabem o que é a simetria corporal, para ficar corpo simétrico, cintura fininha, anca grande, quadríceps, daí eu dizer para não treinarem muito oblíquos, para não ficarem com barriga muito larga, isso tudo. O que acontece, que também é muito importante, características do vosso corpo, é muito importante, vossa altura também, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que a minha altura é 1,66 cm, o que acontece é que eu não sou muito alta, o meu quadríceps é grande, e se eu aumentar muito as panturrilhas, vou ficar com perna feia, Porquê? Porque eu vou ter uma batata nas panturrilhas, vou ter um espaço seco nas joelhos e vou ter uma outra batata nos quadríceps, o que vai acontecer, vai parecer um pitbull, sinceramente, eu me imagino assim, e não acho que fica bem, e não sou muito alta, e não vai ficar bem, e assim com minhas panturrilhas trabalhadas, mas com menos volume, parece que visualmente eu tenho perna mais comprida, isso dá mais altura, por isso eu acho e eu gosto do meu corpo assim, E neste momento, se eu achar que eu tenho que aumentar minhas panturrilhas, só basta eu focar mais nelas e eu vou trabalhá-las, e eu vou aumentar o volume, neste momento eu não preciso, eu só treino panturrilhas uma vez por semana, e por enquanto eu gosto delas assim exatamente como elas estão, logicamente, eu não quero aumentar mais a perna em cima, o quadríceps, já falei sobre isso, o quadríceps está no máximo, mas também porque eu faço bulking, quando nós fazemos bulking, quando nós aumentamos volume, logicamente, nossa perna também aumenta, nós ficamos com perna mais luminosa, é normal, quando eu quiser secar, como estou a fazer agora a secagem, a minha perna já baixou de volume, isso é normal, é processo normal, por isso, tenha atenção àquilo que vocês falam, porque cada um tem seu objetivo, cada um tem sua visão, cada um tem sua maneira de ver o vosso corpo, por isso somos diferentes, por isso nossos corpos todos são diferentes, porque cada um tem o seu objetivo, eu espero que eu esclareci isso, vou só mostrar rápido, para vocês ficarem bem esclarecidos, é assim, o meu quadríceps é bem grande, como podem ver, eu tenho panturrilhas, elas estão aqui, não sei se conseguem ver bem com a câmera, mas eu tenho panturrilhas, o que acontece, se eu ganhar mais uma batata aí embaixo, vou ficar com um espaço, vou ficar com um espaço, nos joelhos, o joelho está seco, e vou ficar com outra batata em cima, vai ficar tipo, batata, espaço, batata, e acho isso feio, eu não gosto do corpo assim, e assim, parece que eu pareço mais alta, mas na verdade, eu tenho só 1,66 de altura, eu não sou alta, mas desde o momento, sinto, eu sinto que parece, faz uma visão ótica, eu pareço mais alta daquilo que eu sou, por isso, como podem ver, eu tenho panturrilhas, elas estão aqui, elas estão aqui, estão trabalhadas, logicamente não estão definidas, mas estão aqui, tá, mas, eu não quero aumentá-las mais, porque assim, eu acho que, estou bem, eu gosto de levar assim, isso é o mais importante, E o segundo ponto, o segundo ponto, é mais para as meninas, sobre o meu cabelo, que eu treino com o cabelo solto, e que não fica bem, que dá agonia, 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 né, vocês não gostam bem, é assim, o mais importante na vida, é nós sentimos bem com nós mesmos, o mais importante, é eu ser feliz, e eu quero também que me sejas feliz, por isso, se tu sentes, se eu sinto um bem, a treinar com o cabelo solto, eu vou treinar com o cabelo solto, o meu cabelo solto não me incomoda, não me dá desconforto, e não atrapalha o meu treino, eu faço o meu treino exatamente igual, como se tivesse cabelo atado, mas, eu sinto um bem, eu não conheço nenhuma mulher, que não se gosta de se sentir bonita, todos nós gostamos de se sentir bonitos, e eu gosto de ter cabelo comprido e solto, mas infelizmente, eu trabalho na telaria, e na telaria, nós não podemos ter cabelo solto, logicamente que eu fico nove horas com o cabelo atado por dia, oito horas eu durmo, depois eu fico em casa a fazer comida, e sobra pouco tempo para eu andar com o cabelo solto, ou seja, o tempo livre que eu tenho, que eu posso aproveitar, andar com ele solto, logicamente que eu vou aproveitar, e é mais que o ginásio, e vou às compras, ou assim, e por isso, sempre que eu posso, eu aproveito, e acho que vocês têm que parar de tentar procurar efeitos, porque todos nós somos diferentes, cada um tem a sua maneira de ver as coisas, cada um tem a sua razão para fazer alguma coisa, se eu estou a fazer isto, porque há alguma razão para fazer isto, se estou com o cabelo solto, porque há alguma razão porque é que eu estou com o cabelo solto, e acho que vocês têm que focar mais na ideia daquilo que eu quero vos transmitir, que é dar ideias sobre os vossos treinos, ideias sobre os vossos treinos, motivar-vos, eu quero que vocês acreditem em vocês, que tu consegues melhorar o teu corpo, eu quero te mostrar isso, eu não quero que vocês fiquem a falar do meu cabelo, e dizer, olha, isto cabelo está mal, isto cabelo está solto, por amor de Deus, eu sei que estou um bocadinho agressiva, mas, epá, meninas, acordem-me para a vida, né? E por isso, eu vos quero dizer que, meninas, se alguma de vocês quer treinar com o cabelo solto, e está com o desconforto, ou quer fazer alguma coisa, e estás preocupada com a opinião de alguém, esquece isso. É muito importante nós fazermos aquilo que nos deixa felizes, e se alguma coisa que tu fazes vai deixar feliz, é o melhor que tu podes fazer, porque nós viemos cá, nós estamos cá para sermos felizes, para nós passarmos esta vida felizes, isso é muito importante. Tentam ficar longe das coisas negativas, tentam ficar longe das pessoas que tentam-os desmotivar, e ficam perto daquilo que é positivo, daquilo que é bom, daquilo que os dá motivação, e daquilo que os faz acreditar em vocês, isso é muito importante, esqueçam pessoas negativas, faz realmente aquilo que tu queres fazer, é isso que eu quero dizer, se eu estou com o cabelo solto, porque eu quero estar com o cabelo solto, e ponto final, não me interessa a opinião de ninguém, porque eu sinto um bem, é o mais importante disso de tudo, é eu sentir bem comigo mesma. É só isso que quero dizer, eu acho que vocês têm que focar mais nos objetivos, em vez de tentar procurar defeitos em mim. Eu sei que há muitos haters no YouTube, que veem os vídeos mesmo sobre procurar defeitos, mas eu não estou cá para ser perfeita para vocês, não há pessoas perfeitas, eu também não sou perfeita, logicamente vão ver pessoas que não vão gostar de mim, é normal, este mundo é mesmo assim, nós temos todos gostos diferentes, eu não quero agradar toda a gente, e eu não quero agradar ninguém sinceramente, eu só quero vos motivar e dar-vos motivação para vocês acreditarem em você e serem felizes, isso é que eu quero. E eu acho que tenho conseguido até agora motivar muitas mulheres para serem felizes, isso será o meu simples objetivo, tentar melhorar a vossa felicidade, tentar melhorar o vosso bem-estar e tentar logicamente melhorar os vossos resultados dos músculos, isso é muito importante, de resto, acho que é só isso, meninas, esqueçam opiniões de outras pessoas, treinem como vocês quiserem, logicamente sem exageros, treinem com o cabelo solto, treinem com lábios pintados, treinem de maneira que vocês sintam-se bem com vocês mesmas, tentem sentir-se bem contigo mesma, isso é o que é mais importante. É isso por agora, beijinhos grandes e até a próxima! Beijinhos grandes e tchau, tchau!